E agora, Maurício, vem com chum, sete ceia! Aê! 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 Ai, 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 ai. Aê! Seu, eu te orienta todos até o final. Tantosou que te emprestaram o seu sangue para quem era maduro e fazê-se cada vez mais. Chapa. Atena. Sei. Cheio. Kyogi. Jamais te abandonarei! Tecegam. Sabe por que chegamos até aqui? Que não temos medo de morrer. E mesmo se morrermos, morreremos lutando. Pois houve se lembrar que os guerreiros de Atena se levantaram contra os beuses. Agora é novo se lembrar que os guerreiros de Deus se deixem aqui. Obrigado por assistir. É muito bom. Isso é. A gente que vai entrar no fim do dia. Um ano de som foi depois de um ano de dia. A gente não já vai entrar.